Os serviços de terceirização de processos empresariais existem no mundo todo, mas aqui no Brasil, os profissionais enfrentam um grande desafio ao ajudar empresas estrangeiras a terem sucesso no mercado local. Por favor, fale sobre esse mercado aqui no país. A terceirização de processos empresariais ainda é uma indústria muito recente no Brasil. As empresas daqui têm a tradição de internalizar todos os processos e isso não é muito eficiente. Como sabemos, mas esse é um mercado que está sendo desenvolvido atualmente. Quando você observa as empresas estrangeiras que querem estabelecer uma presença aqui, não há muitos fornecedores de serviços de mercado que podem oferecer esses tipos de serviços. É uma indústria muito boa para se participar por causa dessas oportunidades. Quais são as principais dificuldades aqui no Brasil? Eu acho que o maior desafio é definitivamente ajudar os nossos clientes a entenderem o panorama regulatório local. Isso é algo que buscamos todos os dias, mas é extremamente difícil. Nós temos algumas peculiaridades, particularmente em relação ao panorama regulatório trabalhista. É um grande desafio desse ramo. É um grande desafio ajudar nossos clientes para que entendam o ambiente local. Por exemplo, há algo que chamamos de jabuticaba no mercado, uma fruta que só existe no Brasil. Há muitas outras coisas diferentes que nós temos que outros países não têm, que só os brasileiros podem entender, explicar e lidar com elas, não é verdade? Exatamente. É totalmente verdade, Luciene. E eu acho que há situações como a da jabuticaba, em que temos que ajudar nossos clientes a entenderem e dividir alguns dos riscos com os clientes. Imagine que você é uma empresa estrangeira que quer expandir seus negócios para além do mercado doméstico. E, de repente, você se depara com um regulamento trabalhista local que você não entende. Nós estamos aqui para dividir alguns desses riscos e ajudar nossos clientes a entenderem isso de maneira muito eficiente. É por isso que esse mercado não pode ser tomado apenas por uma oportunidade. Não é um mercado oportunista. Você tem que ter uma visão de longo prazo. Então, uma vez que você decide expandir o seu negócio para a América Latina e você escolhe o Brasil, você tem que entender que isso vai ser uma aposta de longo prazo. E esse ano, com desafios enormes e especiais na economia? Sim, você pode ver isso de duas maneiras. Com a desvalorização do real brasileiro, esse é um mercado que se tornou extremamente atraente para alguns de nossos clientes. Nós começamos a oferecer serviços de consultoria para fusões e aquisições recentemente. O que nós descobrimos é que há muitas boas oportunidades no momento para empresas que querem estabelecer uma presença de longo prazo no mercado. O outro lado disso é que se você está posicionando seu serviço ou solução, cujo preço é em dólar, definitivamente será um desafio adaptar o modelo comercial localmente para ter certeza que seu preço não está fora do mercado. É uma época muito delicada para fazer negócios no Brasil. Mas nós estamos muito confiantes sobre as oportunidades que esse mercado oferece para nossos clientes. Como tem sido esse ano globalmente? Tem sido um ano desafiador, certamente. Mas novamente nós pensamos no longo prazo. Nós temos que pensar em longo prazo. E esse é um mercado que, apesar da volatilidade, tem um potencial muito bom, não só para nós, mas também para nossos clientes. Agora, com o Acordo Transpacífico, que está prestes a ser assinado, nós acreditamos que essa pode ser uma região estratégica para alguns de nossos clientes. Nós temos que pensar no longo prazo. Mas foi um ano bom. Nós não podemos reclamar. Até o momento, tem sido muito desafiador, mas também com muitas oportunidades. Um dos seus grandes clientes é a Nasdaq. Fale um pouco sobre isso. Sim, a Nasdaq OMX é uma empresa de tecnologia da Nasdaq Group. E nós estamos posicionando uma solução chamada Smarts Broker aqui no Brasil. Nós nos tornamos um revendedor dessa solução. Tem sido um bom ano para isso, principalmente por causa do ambiente de conformidade regulatória, que pegou algumas empresas sem a tecnologia necessária para estarem em conformidade com o regulamento. Nós acreditamos que é uma ótima oportunidade trabalhar com uma empresa como essa. Quais são outros clientes que você pode mencionar? Nós também ajudamos o Nomura Research Institute. É o braço de tecnologia da Nomura. Para esse conjunto de soluções, nós temos uma abordagem de longo prazo. Eles entendem a região como uma região estratégica. Alguns dos bancos e corretoras que compraram a tecnologia de back office, de middle office, estão agora em um período de mudança de parte da tecnologia. Nós acreditamos que é uma boa época para se estar aqui, porque todos estão buscando mais ganhos na eficiência e melhor tecnologia para terem certeza que os seus processos são otimizados. Nós estamos muito felizes em prestar serviço a esse grupo. Quais são os planos para o ano que vem? Ano que vem será um ano muito desafiador para nossos clientes. Nós aconselhamos os consumidores finais que compram a tecnologia das empresas a virem ao Brasil. Nós acreditamos que será um ano em que poderemos reformar alguns dos serviços que já oferecemos para ter certeza que estamos fazendo o serviço da melhor forma. Nós cometemos alguns erros no passado e agora nós achamos que é o momento de nós nos reajustarmos para oferecer um serviço ainda melhor para esses clientes. Eu acho que certamente será um ano muito desafiador, mas novamente nós pensamos no longo prazo. Então nós não estamos muito preocupados com os desafios de curto prazo que talvez tenhamos que enfrentar. Carlos Areia, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, foi um prazer, Luciene. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.